Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando em sua chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela dada Usando nada, não é meia Hoje a gente larga Quem quer largar não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra estregada Quem quer largar não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra espregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê! Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta, coração! Vai! Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, repusada Você na rua, eu em casa, naquela dada Usando nada, não é meia Hoje a gente larga Quem quer largar não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra espregar a raba Quem quer largar não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra espregar a raba Não dorme não, que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê! Vai! Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta, coração! Vai! Ah, ah, é Miss D'Anex É o Mão Mú É o Lezinha Sensação É o Paulo Piz Só o Pão de Mão Mú Sou o Mão de Paredão